Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Valentina e Bali Beauty e então o meu vídeo de hoje vai ser uma maquilhagem a testar alguns produtos novos mas que não são novos lançamentos novos, mas são produtos que eu nunca testei uns mais velhos, outros mais recentes e então também uma sugestão de maquilhagem para a Páscoa então não é que vamos a caminho e pronto, então basicamente vai ser a testar novos, não recentes a única coisa que eu tenho mais nova, assim que saiu um lançamento mais recente é esta da Elf, a Big Mood Mascara que eu nunca acabei por nunca experimentar porque não estava à venda aqui no Canadá, isto saiu ano passado, já não me lembro quando mas não estava à venda então ainda no Canadá então eu também já a comprei há alguns meses mas não tive a oportunidade de testar e queria muito testar esta máscara, até estava para mandar a vir do website mas bem a da América para mandar a vir só por causa disto, nunca acabei por nunca encomendar e depois vou experimentar esta paletinha da Cara Beauty que vocês disseram-me que num vídeo de compras qualquer que eu disse preferência de paletas e vocês disseram-me esta, então como tenho assim uma cor colorida eu acho que para agora para a Páscoa que é o ideal então pronto, já sabes, se não queres perder nada continua a assistir o vídeo até ao fim para saberes tudo, aqui em primeiras impressões a testar novas e a minha maquilhagem para sugestão de Páscoa, não quer dizer que vá usar aquilo mas com umas cores mais coloridas porque é Páscoa e é os marlinhos, os rosas, os azuis, pronto, coloridos então fica por aí, se és novo no meu canal e ainda não fizeste subscribe não custa nada, é grátis um gostinho no vídeo se gostas deste tipo de conteúdo e também já sabes, se não queres perder nada depois de te inscreveres no meu canal, ativas o sininho, a campainha, assim todas as vezes que eu publicar tu serás notificada, assim não perderás nada daquilo que eu vou fazendo por aqui no meu canal Valentina e Bali Beauty vamos então à paleta, então é da marca Cara Beauty eu pessoalmente, a não ser na Winners não sei como é que esta marca vende aqui pelo menos no drugstore onde eu costumo andar não vejo esta marca ultimamente e mais este ano e o ano passado vejo carradas de coisas da Cara Beauty e tenho uma tonelada de paletas e produtos da Cara Beauty então eu comprei esta paleta por R$12,99 24 cores então vamos lá ver a paleta vem com um espelho aqui e a paleta é assim, coloridos eu achei que estamos na altura tem cores pastel, metálicos e depois aqui glitters pronto, vai ser um desafio escolher, eu acho que partirei para as rosas roxos não sei, veremos então eu vou já fazer os swatches para vermos as cores e então aqui estão os swatches das duas primeiras filas da paleta então pasteles, estas cores parecem as cores do arco-íris e depois aqui começámos a ter também alguns metálicos e mates com acetinados com micro glitter aqui estão a terceira e quarta fila da paleta então este metálico, muito giro que não conseguem ver bem o reflexo então mates e metálicos e seis glitters quando vocês aplicam assim o glitter aqui a fazer os swatches fica assim mais disperso quando vocês aplicam o dedo sorry o dedo fica assim muito concentrado não sei como é que eu vou mostrar assim fica assim bem mais pigmentado aquilo que eu tenho que dizer é que assim a nível de swatch não gosto da fórmula dos glitters são assim um glitter muito grosso que se nota parece assim grãos de areia a vocês passarem e a colocarem no dedo até estava entusiasmada para usar especialmente esta cor mas não sei ainda se irei usar nos meus olhos ou não veremos como corre a maquilhagem então vamos lá começar por aplicar eu estou aqui um bocadinho indecisa acho que vou aplicar esta cor que é happiness este rosa mais fúchia vamos ver como ele transfere peraí vou fazer aqui uma pausa vou aplicar aqui fita cola para isto ficar mais perfeitinho volto já fita cola pronto está e então vamos lá esfumar este olho e vou já aplicar esta cor que eu gostei bastante que se chama dare to dream este atreve-te a sonhar que é para ver o que é que eu vou usar eu estava com ideias de usar aquele glitter mas depois fiquei assim um bocadinho desiludida por ele ser assim grosso e o facto de se notar assim parece um grão de areia a cor ao inicio parecia que estava a custar mas depois de aplicar a primeira camada relembrando que eu não apliquei primer de olhos nem nada nem corrector ou seja por cima da minha pálpebra escura ao inicio de verem me parece que fica assim mas depois da segunda quase que nem vejo eu em cama depois da segunda camadinha fica bem bonito e depois claro que lá está vocês quando estão aí em câmera não veem tão bonito como eu vejo aqui ao vivo não é? a realidade bem gira gosto e agora o que é que eu vou aplicar qual é que eu dir nem sei este roxo mate o violet com esta cor aqui aqui depois vou ver como o pincel esfumar agora só estou mais a criar a linha para onde ela vai ir então com o pincel pequenino de esfumar então agora venho e vou esfumar até pensei que se fosse notar mais o contraste da cor mas ela quase que se mistura com o metálico de baixo quase que tinha aqui para mais escuro mas também não tenho nenhuma cor mate mais escura de esta depois esta já é um metálico vou vir com esta cor pink promise este rosa clarinho com essa cor de rosa e vou esfumar por cima aqui bem junto à servancelha para iluminar e misturar estas duas cores o rosa claro e o rosa escuro não sei se me está a apetecer glitter gostaria quanto a gravar os vídeos não é tinha que fazer um direct mas eu nunca experimentei fazer um live e perguntar vocês querem e vocês yeah assim não sei acho que eu vou aplicar este glitter está a me apetecer mas não vou aplicar tipo na pálpebra aquilo que eu vou fazer vou colocar cola para glitter como se fosse um eyeliner que eu hoje não tenho nenhum eyeliner e depois vou colocar este glitter roxo então vai ser isso que eu vou fazer ora então vou colocar o primer o que eu estou a usar hoje é o o glitter glue da Too Faced para glitter eu só tenho o 2 que é o da health e o da glitter o da Too Faced tanto um como o outro funcionam uns 2 muito bem só tenho o 2 na minha coleção para glitter o mais barato outro o mais caro então eu vou aplicar este primer para agarrar o glitter vou colocar primeiro no olho e venho já com o glitter vamos ver como vai ficar 3 Everything e se montre não tem o que vai ficar isso então pode ver como vai ficar mas não tem oilik ire todo sel 인터� 24 18 15 16 quando vos mostro este olho dá sempre a sensação em câmera que vocês não conseguem ver muito bem pronto, este clitor é grosso e assim não fica muito uniforme vou fazer o outro olho rapidamente vou já retirar a fita cola então vamos lá ver como é que está aqui o olho vou aplicar um bocado de spray vou usar este Charlotte Tilbury o Wear Brush Flawless Setting Spray, só para ver se tentar ajudar isto a fixar melhor o glitter ui a minha bomba já não uso há tanto tempo que está encravada o que é que se passa aqui? uau olha a minha bomba um produto tão caro e a minha bomba encravou oh my usei pouquíssimas vezes não consigo pulverizar bom é a vida vou ter que buscar outro então trouxe o da Make Up For Ever o Mist & Fix então spray vou tentar porque este glitter parece assim muito solto muito grosso que é o que vai sair estou só assim bem nos olhos a ver se ele aliás vou aplicar bem numa camadinha mais grossa antes de acabar em baixo os olhos vou passar para o correto para ficar esta zona acabada então tenho aqui um correto que eu há muito o que queria experimentar que é este da Laura Mercier o Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer este este é um tamanho pequeno o meu é na cor 2W vamos lá ver ou se falar que é bom nunca testei assim parece um bocadinho amarelo agora vai ser eu aqui tocar neste glitter que se calhar vai sair todo ele já saiu bastante até vou colocar aqui um bocado também olha é uma cobertura média mas para já eu até gostei com um bocado curiosidade sobre este produto mais um bocadinho para dar um bocadinho mais de cobertura aqui e então tenho este aqui e então tenho este aqui da Farsali que é o Liquid Powder Oil Balancing Serum with French Pink Clay então é um sério um sério um sério com óleo balançador com argila cor-de-rosa francesa então é da Farsali eu comprei isto em saldo uma vez na Sephora com 40 ou 50% e então isto diz que é para aplicar então tipo nas zonas mais oleosas ou seja nomeadamente aqui vou aplicar um bocadinho aqui e outro aqui então fresquinho é assim este cor-de-rosa clarinho e lá há vários então ele diz que é com argila bem assim a bomba e é assim cor-de-rosa então vou só aplicar nestas zonas só aliás até já apliquei corretor aqui no queixo mas olha nem tudo lembra vai por cima também não deve fazer pronto ele diz que pronto como é um óleo que balança a pele oleosa que ao longo do dia esta zona pronto fica mais não fica tão oleosa normalmente é sempre a zona até que fica mais oleosa então para a base tenho esta da Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation a minha é na cor 230 esta base não é nova eu tenho a versão hidratante decidi experimentar a versão matte ou seja matte é assim mais seca não é eu comprei um tamanho pequeno e comprei que estava com desconto também na Sephora aqui no Canadá pelo menos muitas vezes já há muitos produtos com desconto e vamos lá ver a cor é ela parece matte pensei que fosse assim mais espessa ela até é bastante fluidinha em comparação com a outra que eu tenho e vou já aplicar com a esponjinha deixamos dizer que aqui aquele primer óleo balançador ele tornou esta parte muito mais matte mesmo assim ao fim de alguns instantes não sei depois como vai ser ao fim do dia mas já se nota que ficou esta zona bem matte vou olhar para a minha pele ficou bem mais matte pronto esta base ela até parecia bem fluidinha mas ela vê-se pronto bases mais matte longa cobertura para peles maduras não é o top e aqui já se fiz aqui uma asneira que foi um bocadinho mais acima e retirei espalhei o glitter vou ter que dar um toque aqui ao glitter ficou aqui um buraquinho tenho aqui também este blush em pontos em creme que é o Satamate Cream Blush e o meu é na cor Self Love então é da marca Lish Beauty que aqui diz L.I.O.S então são aquelas embalagens de triângulo de características da Lish eu tenho o pó tenho o bronzer de hoje vou experimentar então o blush é nesta cor vamos lá ver então como é que ele fica hoje não tenho o bronzer então vai ser só mesmo o blush ou até bem pigmentado estou a esfumar bem vou ter que vir com uma esponjinha fica mais ora para pó vou já selar isto tenho este da Lish Free que é o Matte Mineral Setting Powder então eu comprei isto na Winners por R$4,99 então assim a embalagem e que é com natural jeju jeju natural mineral ou seja ou seja jeju ou jeju nem sei o que é que é em inglês nem sei o que é que é em português nem sei o que é em francês não sei o que é que é em qualquer língua sinceramente mas vou já selar então base bem com um puffzinho pózinha bem branquinho bem trânslucido assim e eu vou já aplicar aqui na zona do olho este glitter mesmo a aplicar cola e como é assim não fica assim muito uniforme está ali por todo lado também é a primeira vez que eu estou a testar alguma paleta desta marca Cara Beauty comprei algumas mas ainda não testei nenhuma não tenho assim um cheiro deve ser se calhar aquilo o jejum não é desagradável não desgostei do pó deixa-me só retirar para que eu excesse ora e agora na parte de baixo do olho vou aplicar com a cor tenho que transformar isto mais pásco não é azul ou amarelo ora ultimamente gravei um vídeo a testar aquelas paletas dos signos de Colourpop com cores amarelas por isso acho que hoje vou ir para o azul azul claro ou azul escuro se calhar o azul claro que é cor blue sky vou aplicar um bocadinho em baixo vamos ver como é que fica se combina ou se não combina não combina não combina muito bem mas olha é o que é hoje vou também aplicar o azulinho no canto interno porque também na paleta não estou a ver assim uma cor que eu posso usar muito aqui tem alguns mas são até muito já agora também vou aplicar um bocadinho do amarelo este mais clarinho a cor sunlight e vou fumar um bocadinho por cima do azul vamos lá ver como é que fica assim no topo fora do amarelo do azul aplicar este quase que não se vê mas também não quero que ele fique muito pigmentado vou aplicar este da Joué que é o All Over Face and Body Eyelighter na cor Molten Glow é super giro isto não é um produto novo o iluminador a embalagem é super giro não é novo já faz parte da minha coleção e bem com isto se quiserem aplicar o corpo aliás então vou aplicar o iluminador gosto bastante dele vou aplicar um bocadinho também deste iluminador no lucinho da cervancelha os lábios vou usar este da Estée Lauder que é o Lip Defining Pencil na cor Wineberry não é novo cada vez que eu fecho o meu lápis parto-lhe amasso-lhe a ponta eu acho que esta tampa é pequena para o para este lápis acabei de afiar antes de começar o vídeo já está todo outra vez amassado cada vez que eu fecho não sei se conseguem ver amasso o bico Estée Lauder este da NYX o This Is Milky Gloss então este é na cor Cherry Skimmed ou seja eu comprei um montão de cores destes Milk Gloss acabei de comprar quando eles por 3 dólares ou isso em salve eles pouco tempo depois de lançar está em salve vou colocar aqui umas pestanas para usar mas não vou usar porque eu acho que se aplico o cola por cima do glitter vou tirar a glitter vai ser uma seca então vou usar esta então da Elf que tenho bastante curiosidade em experimentar que é Big Mood Mascara ela é Black Noir é assim esta Big Mood saiu ano passado não testei antes porque tinha que mandar a vir de Elf da América e de mandar a vir uma coisa não compensa a escova é assim parece aquela da Too Faced tchau 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 também um bocadinho ao meu olho está bem decida entre um azul mas acabei por decidir para o amarelo isto é uma maquilhagem de Pásco não quer dizer que eu vá usar isto na Pásco porque se eu me maquilho assim na Pásco as pessoas vão dizer que eu sou maluca não é? mas para quem gosta de maquilhagem isto são cores de Pásco então rosas lilás azuis amarelos então é este o resultado final do meu louco digam-me aí o que é que vocês acharam nos comentários deixa-me dizer aqui algumas coisas esta máscara é assim eu gostei mas não é assim espampanante eu tenho testado tantas máscaras que é difícil alguma coisa me impressionar muito mas a nível daquilo que eu tenho testado da Elf a Elf não tem umas grandes máscaras assim nada por ir além definitivamente o ano passado ou no último ano e meio ela lançou duas esta e a esta é Big Mood a outra é Lash qualquer coisa Lash Loud foram as duas melhores da marca que eu testei até hoje porque até aqui as que ela tinha não gostava de nenhuma não prestavam por isso melhorou sim melhorou gostei gostei amei não blush em creme eu também gostei ele é bem pigmentado este pó no geral eu gostei é mais um pó nomeadamente vocês sabem que pó para pelas maduras já com linhas ridulzinhas aqui em baixo não faz milagres até parece que fica pior não é quando uma pessoa vai avançando cuidado é isso se não este pó eu acho que ele matificou bem agora terei que ver ao fim do dia nesta zona que eu apliquei para ver como funcionou a base mais ou menos eu não fiquei muito fã porque para o meu tipo de pele já não é muita coisa o corrector eu também gostei uma cobertura ligeira à média a paleta da cara então da cara beauty eu pessoalmente nunca tinha experimentado não conheço nem quem é a fundadora nem quem não é isto vende na Winners eu comprei na Winners então lojas de desconto onde vem para a muita maquilhagem nova ou velha eu comprei por R$12,99 na Winners mas ela diz que vende por R$24 não sei se vende R$24 tipo no website deixa-nos dizer que no geral eu gostei ou seja com os pasteles não são muito pigmentados como já sabem gostei dos alguns metálogos que usei não gostei muito da forma dos glitters eu gosto muito de glitters mas não gostei muito da forma porque se é uma paleta razoável digamos que é uma paleta já se é R$24 quer la vende mais ou menos não sei se em loja drugstore ou website já é uma paleta assim um bocado intermédia ou seja já não é muito barato também não é caro uma paleta razoável aquilo que eu achei pronto então digam-me aí o que é que vocês acharam do meu look da minha maquilhagem dos novos que eu testei e então aproveito para desejar umas boas Páscoas a todos que aproveitem da melhor maneira não se esqueçam do simbolismo da Páscoa que é Jesus a morte de Jesus que morreu para nos salvar e pronto agora com esta guerra que anda aí faz mais sentido viver estes dias não só aproveitar os esfriados não é que existe mas tentar participar em coisas religiosas que é esse o objetivo ora então espero que tenham gostado do vídeo gostezinho para mim subscrevam-se novos boa Páscoa para todos fiquem bem na paz dos Jesus e até ao próximo vídeo beijinhos adeus adeus adeus